Vamos falar agora com o Enio, que já tá aqui, gente. Enio é fisioterapeuta, a gente vai falar sobre dor crônica. Sugestão de pautas de você, meus telespectadores que me acompanham todos os dias. E eu amo quando vocês trazem aí sugestões pra gente compartilhar com vocês. A dor crônica faz parte do cotidiano de mais de 36% dos brasileiros com mais de 50 anos. Nem chega a mais de 50 anos, menos também, né Enio? A minha parcela de clientes vai de 16 a 35 anos. Olha só. Eu raramente atendo pessoas acima de 50. Tá vendo aí? Então daí você já mudou a estatística, viu? Olha o mal. Olha aí o mal. Celular, tá vendo? E quando não tratada, é uma patologia muito mais complexa que apenas o fenômeno de percepção de dor. Tipo, não é só uma dor, é muito além disso, né? E a gente tem impactos biológicos, psíquicos, econômicos, sociais, numa dimensão muito maior do que a gente consegue imaginar. E isso, gente, afeta muito no dia a dia das pessoas, sabe? No relacionar com as pessoas. Porque a gente se relacionar com pessoas sentindo dor. Eu digo relacionar é com amigos, no trabalho, em casa, com a família. A gente tá todo o tempo sentindo dor. É horrível, né? Você perde a vontade de sair. Perde a vontade. Hoje a gente recebe, fisioterapeuta especialista, Enio Daniel, pra gente conversar sobre esse assunto, né? Vamos falar de dor. É algo assim que realmente precisa ser tratado, precisa trazer aqui pra gente, pra gente não achar que isso é normal. Não é normal sentir dor. É normal sentir dor? Não. Não é normal. Mas as pessoas já estão tão ligadas assim no automático. Ah, não, deixa pra lá. Essa dor aqui já tá comigo já faz tempo. Deixa. Ah, não, deixa. Porém, é interessante um ponto. Não é normal sentir dor, mas tem situações que a dor, ela não tem cura. Mas ela tem educação em dor. Então, eu trabalho muito na questão de tentar resolver o problema. Mas tem situações que a gente não resolve, então te ensina a conviver e a melhorar a tua qualidade de vida. Pronto. Trazer qualidade de vida, né? Sim. Bom dia, hein? Bom dia. Bem-vindo ao nosso programa, tá? Você já pode participar e interagir junto com a gente pelo nosso telefone, 3217-2900, e também pelo nosso Instagram, arroba PGM, bom demais. Hoje eu recebo o Enio, nunca estou sozinha, sempre estou com a minha água mineral ouro da Mina, já coloquei aqui pra ele. Hoje eu trouxe a garrafa PET pra mostrar pra vocês que a nossa água com pH 8.3 também está aqui na nossa água PET, tá bom? A água mineral ouro da Mina, que tem diversas versões. Tem na garrafa PET, tem na garrafa de vidro, tem na latinha. E água é vida, né? Você tem que tomar água, tem que tomar, deixar o seu corpo hidratado. Até evita a dor, não é, Vita, Enio? Diminui. Diminui? Desesperavelmente. Olha só, tá vendo? Hidratação diminui a dor. Então, mete o pé bebendo água, bebendo água mineral ouro da Mina, viu? Fala com a gente pelo 3229-5000, leva pra sua casa, pede aí que a gente vai deixar na sua casa, no seu escritório, na sua clínica, tá bom? Se você for, eu tô abrindo um negócio, eu quero revender, eu quero ter um depósito de produtos da água mineral ouro da Mina. Fala com a gente também pelo nosso Instagram, robo3229-5000, tá? Água mineral ouro da Mina não tem adição de sais minerais nem produtos químicos, é gostosa de verdade, é qualidade, é um antioxidante natural. Água é vida, gente. Por isso que eu falo, assim, com toda a alegria da água mineral ouro da Mina e trago aqui pra vocês todos os dias e ofereço pros meus convidados água, porque eu quero que eles tenham vida longa. E você indica pros seus pacientes, né, Enio? Sempre. Até porque se tiver desidratado, aumenta mais ainda a retração de tecidos. E aí, consequentemente, se tiver com quadro áudio, piora. Tá vendo aí, né, gente? Então, já fica a dica e leva pra tua vida, viu? Ó, vamos lá. Tá, trazendo pra vocês aqui hoje o nosso querido médico fisioterapeuta, doutor Enio Daniel. A gente preparou um VTzinho antes da gente trazer aqui de dúvidas a mais, falando sobre dor crônicas. Vamos ver. Um levantamento da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor apontou que as mulheres são as vítimas mais frequentes das dores crônicas. Elas costumam apresentar mais dores no pescoço e ombros, no abdômen, cefaleias tipo tensão, enxaqueca após a puberdade, distúrbio da ATM e outros. Para se ter uma ideia, a relação de prevalência de condições dolorosas entre mulheres e homens é da ordem de 1,5 para 1 em dor lombar no ombro e joelhos. É de 2 para 1 em dor orofacial. De 2,5 para 1 em migrânia, uma dor latejante que afeta o lado da cabeça. E de 4 para 1 em fibromialgia, doença crônica que tem como principal sintoma dor constante por todo o corpo. Segundo o SBED, há várias síndromes dolorosas que são específicas do sexo feminino. Em especial, está a desminorréia, uma dor pélvica que surge no primeiro dia do período menstrual e que desaparece quando cessa o fluxo. Ela afeta entre 49% e 90% das mulheres e até 15% dos casos são muito dolorosos. Além disso, existem outras síndromes dolorosas que atingem especialmente as mulheres. É o caso da dor pélvica crônica, da dor crônica na vulva, dor lombar baixa e pélvica durante a gravidez e a dor do parto. Então, voltando, a gente sempre conversa aqui nas nossas notas, né? Maria também já estava dizendo, Maria já tem pergunta aqui, já já Maria compartilha também com o pessoal de casa. Mas vamos lá, no início, o que você caracteriza por dor crônica? Dor crônica, tem pesquisas estudiosas que dizem que é uma dor que ela, a partir de um mês constante, já tem literaturas que falam a partir de três meses constante, com pelo menos de um a três episódios por semana, certo? Toda semana. Toda semana. A dor, a dor, ela é muito multifatorial, então ela pode ser relacionada a falta de mobilidade, falta de atividade física, psicoemocional, então as nossas emoções, raiva, ansiedade, até felicidade demais, causa dor. Sério? Principalmente na mulher. Dor nessas regiões de cervical, período menstrual, a questão das contrações uterinas, elas também repercutem muita dor lombar. Eu vou explicar um pouquinho de cada processo. Geralmente, muitas pessoas, não vou dizer que não acreditam, mas acham que é em verdade essa questão do emocional relacionado à dor. O emocional é muito real na atuação da dor. E, como foi dito um pouquinho antes na vinheta, a mulher sente mais dor por um motivo. Ela é mais emocional. O homem é mais razão, a mulher é mais emoção. Então, às vezes, você querendo resolver o problema do outro, ele causa angústia. Aquela angústia te causa pequenas contrações a nível cervical, porque essa musculatura é muito somata emocional. Então, ela começa a tensionar. E nessa ativação da musculatura, começa a comprimir algumas raízes nervosas da coluna. E começa a acontecer um processo em cadeia, que pode ir desde uma dor cervical, dor no ombro, cefaleia tensional, que é uma dor de cabeça que começa na nuca, vai até a altura da testa. Enfim, é muito multifatorial. Ah, a dor, ela é causada por isso. Não, não tem como saber. Ela tem vários fatores. Você tenta fazer uma leitura de todo o prognóstico para tentar traçar uma conduta mais assertiva possível. Isso não quer dizer que os homens também não tenham essa patologia. É. No caso da fibromialgia, é bem raro em homem. Até hoje, nunca peguei um caso masculino. Mas casos femininos, é bem constante no consultório. Às vezes, demora sair um pouco, tirar o paciente da crise. O que é uma dor somata emocional? A primeira pergunta que eu faço para o cliente. Como está a tua terapia? Está em dias? Sério? Sério. Se ela não tiver com a terapia em dias, e ela for uma pessoa já com um quadro diagnosticado de fibromialgia, eu só consigo tirar uma crise momentânea. Mas se ela somatizar de novo, se ela não tiver ferramentas emocionais para tratar esses gatilhos, ela vai entrar em crise com muita frequência. Meu Deus, estou toda dura aqui, ó. Gente, eu vim tentando, às vezes, deixar mais leve, mas isso é muito sério, né? É algo que a gente realmente tem que ter uma atenção para a gente, tem que se olhar. Porque vai chegar um momento que você, a catraca para, né? Para. Enio. Eu que o diga. Catraca para. Vamos lá. Quais os principais tipos de dor crônica? A gente preparou aí uma foto para a gente compartilhar junto com você de cada... O Enio também comentar aqui, os principais tipos de dores crônicas. Olha aí. Neuropática. O que é a neuropática, Enio? Neuropática, né? São dores que têm relação com algumas compressões neurológicas a nível de cervical, provocado por hérnias, traumas, enfim. Tudo que é relacionado aos nervos, ela pode ter uma neuropatia, certo? Pode ser central, periférica. Entendi. Aí tem dor muscular. A dor muscular, ela pode ser por pancada, ou seja, bateu, inflamou. Ela pode ser por início de academia, aquela inflamação de recrutamento de músculos. Por isso que muita gente não continua, aí nunca vai passar a dor. Só que é uma dor que dura em média de 7 a 14 dias. Mas ela passa. Mas passa, viu gente? E tem a dor por compensações. Então, às vezes, eu tenho um exemplo. Quando você compra carne, eu dou muito esse exemplo para os meus clientes. Você compra carne, então a carne tem uma membrana, uma pelezinha branca, meia transparente. Aquela pele chama-se fáscia. Ela recobre tudo no corpo. Ela é para ser delgada, ou seja, fininha, elástica e flexível. A função dela é deslizar um tecido no outro. Quando ela sofre alguma alteração emocional, alteração metabólica, ela reage a estímulos mecânicos. Então, uma pancadinha também faz com que ela retraia. Ela começa a se retrair e ela começa a puxar estruturas. Exemplo. Se eu chegar aqui e tiver uma lesão no... Vamos supor, fiz uma cirurgia no bíceps. Eu passei um período com o braço... Com o braço... Encurtado, né? Fletido. Aquela face, ela encurtou. Ah! Então, quando eu começar a esticar para ganhar amplitude, aquela face, ela vai... Ela vai bloquear a articulação. E vai doer. Porque ela vai ativar receptores mecânicos. Olha só. Ou nervos mecânicos de pressão. Por isso, precisa procurar um especialista para fazer essa liberação para voltar ao normal. Eu costumo dizer que tudo que não é usado, ou seja, tudo que está em desuso, perde a função. Então, se eu estou aqui com o braço, movimentando. Ah, eu estou com a dor no ombro. Você começa a parar. Você começa a ter medo de se movimentar, né? Isso que é chamado de sinésiofobia. Aí eu começo a me proteger. Começa a me fechar. Passa um dia, dois. Quando você vai esticar, você já vê que a dor que era X, ela já aumentou para 2X. Porque você começou a deixar de usá-lo. Vai chegar um ponto que essa articulação, se você passar muito tempo sem movimentar, ela vai perder a função. Ela vai perder o movimento. E a dor para recuperar é muito maior. Porque você vai ter que quebrar a fibrose, quebrar as estruturas que estão segurando aquela articulação. Então, o que a gente tem que fazer? Movimentar-se. Não importa como que dor você tenha. Não importa como você esteja. Faça o movimento. Se exercite na sua condição, na sua limitação. Mas a resposta geral é se movimente. Ah, eu estou com dor lombar. Vou ficar deitado. Parece até que tem um alívio momentâneo. E tem. Porém, depois de meia hora, uma hora, duas horas, quando você vai precisar ir no banheiro, parece que a dor, que era X, ela aumentou consideravelmente. E ficar descansando, deitado com dor, ela vai aumentando progressivamente. Está vendo aí, né, gente? Se movimente com dor ou sem dor. Mas se movimente. Você já até pontuou. Mas tem sintomas aí para dor crônica? É muito multifatorial. Então, às vezes, vamos supor, atualmente estou estudando muito essa parte de alimentar. Então, desbiose, alguns alimentos que podem te causar distensão abdominal, ou então constipação, ou a diarreia, ela pode fazer com que tu comece a ter compensações a nível visceral, que é um dos principais fatores que causam dor lombar. Aí é onde entra a questão da mulher sentir dor nos primeiros dias do ciclo menstrual. O útero, quando ele faz o movimento peristáltico, para poder começar a expulsar o sangue menstrual, ele traciona a lombar. Então, ele está aqui, ó, movimentando e tracionando a lombar. Porque ele, basicamente, ele é fixado por várias cordinhas, que são as fáceas. E essas fáceas estiverem encurtadas, na hora que ele faz o movimento, ele traciona onde vai ter as compressões. Causa muita dor. Causa muita dor. Aderência, doutor, como que a gente pode tratar? Em casa, ainda não posso ir no médico. Mas eu sinto que essa região aqui, ela está grudada. O que eu posso fazer? Você pode fazer massagem,... E a aderência pode ter em diversas partes do corpo? Qualquer lugar do corpo. Qualquer lugar do corpo. Então, só que, porém, tem um detalhe. Nem sempre onde está aderido pode ser o local da dor. Ah, é? Tipo, se você fez uma cirurgia na barriga, no braço, e você sente em outra parte... Um exemplo bem legal. Muita gente refere pata de ganso, que é uma dor na parte interna do joelho. E eu costumo liberar no peito. Então, libera o peitoral menor... Olha só! E as cadeias cruzadas de fáceas, elas repercutem na articulação do joelho. Às vezes, o profissional fisioterapeuta trata o joelho, trata o joelho, trata o joelho. Porque é o local que dói o joelho. Mas, na verdade, a dor referida, ela pode ser até no local indicado. Mas o local da lesão não é lá. O bloqueio pode ser um pouquinho mais em cima. Pode ser no quadril, pode ser... Entendeu? Olha que coisa doida, viu? Tem ciclos, Enio? Essa questão de dor crônica, tem ciclos? A gente pode dizer que tem ciclos? A gente até separou uma imagem aí, pra gente compartilhar com o pessoal aí de casa. Acho que tá todo mundo assim, doido. Ai, meu Deus, eu tô pra me acabar com dor, Stefânia. O que eu faço? Olha aí, as meninas separaram essa imagem aí. Ciclo da dor crônica, né? Eu não consigo enxergar muito bem daqui, não. Mas, olha aí, dor ou medo da dor, é o que você pontua a respeito de você parar. A sinestesfobia. Começa a doer, você se protege. Já para, se protege. Eu vou ficar deitada, porque senão eu tô sentindo dor, não vou fazer nada. Não, se movimente. Movimente, né? Sempre se movimentar é o melhor remédio. Pra não piorar. Pra não piorar. Certo. Tá aí, reclusão e sedentarismo. Jamais. Eu costumo dizer que quando a pessoa sai do meu consultório, eu só sou uma ferramenta que vai lhe tirar da crise. O que vai fazer com que você se permaneça fora de crise é o fortalecimento, é a atividade física, pra poder estabilizar estruturas, pra poder sempre estar deixando, fazendo com que as articulações não creiam, criam aderências, elas sempre fiquem fluídas. Então, movimentar-se. Gente, olha só, é impressionante como a gente já recebeu aqui diversos profissionais de diversas áreas, de diversas especialidades. Todos falam a mesma coisa. Movimentar-se. Eu vou dar um exemplo de mim. Há pouco tempo eu sofri uma fratura de quadril e o médico me deu seis meses a um ano pra voltar a andar. E eu me operei num dia, tenho sete parafusos no quadril. No outro dia eu já tava me movimentando as pernas, com quinze dias já tava fazendo elevação pélvica. Com dois meses e vinte dias já tava andando. Mas por quê? Eu não deixei criar aderência, eu não deixei criar bloqueios. Sempre tava me movimentando pra poder fazer com que minha articulação ficasse ativa. E comecei a fazer algumas ativações musculares pra poder dar suporte ao movimento, à marcha. Certo? É fácil? Não é. É doloroso? É. Demais. É uma dor absurda. Porém, você tem que entender que faz parte do processo. Às vezes a pessoa entende que a dor é ruim. E na verdade ela é um sinalizador. Então, infelizmente é segurar o choro e... Eu segurei meu choro e fui me movimentar. Ai meu Deus. Hoje eu consigo andar, consigo trabalhar... Mas continua... Limitado, limitado, porque eu só tô com cinco meses de acidente. Mas eu faço 70% das minhas atividades sem dor. Olha só. Aí a gente continua. Quadro de ansiedade, sono alterado, cansaço e fadiga. Baixa concentração, queda na produtividade, quadros de depressão, que aí já vai. E aí vai aumentando os alertas, né? Você tá... Bora lá. Quadro de ansiedade. Os gatilhos emocionais, eles somaticizam nessa região mais a nível de cervical, a nível de diafragma. Então já começam a aparecer as dores cervicais, as dores de mandíbula. Já começa a ter dor referida em outras regiões. Então o gatilho emocional é bem relevante. Então eu tô aqui no quadro de filmes de hoje e eu pergunto. Como é que tá a terapia? Tá em dias? Pra... Por quê? Só minha conduta, ela é uma parte da sessão. Mas grande parte vem da mente. Enio, aí você falou lá no início da nossa conversa aqui, a respeito da pessoa que tem a dor crônica e que tem que conviver com essa dor, mas que tem mecanismos, né? Que podem tá ajudando. E até Maria falou, apontou aqui que a mãe dela, né Maria? Qual a idade da sua mãe, Maria? 60 anos. 60, né? Minha mãe também tem 60. Ela tem dores, assim, há muito tempo. Tem fibromiologia, né? Tem três... Assim, tá à beira de hernia de disco. Já tem tanta coisa. Acumulou aí várias coisas, né? A mamãe tem aderência, né? De uma cirurgia que ela fez. Isso. E aí? Então são dois casos diferentes, né, Enio? As cicatrizes, elas bloqueiam muito o movimento. E eu costumo dizer, se tá bloqueado em alguma região, vai repercutir em outra. Ah! Então, como ela tem uma cirurgia no abdômen, no caso da sua mãe... A minha mãe. Ela repercute muita dor referida na lombar. Uhum. Porque o quadril, ele não se movimenta da maneira adequada. Então, eu tô fazendo trabalho pra quebrar essa aderência. Ela teve uma melhora bem significativa. Agora já é preconizado ela começar a fazer fortalecimento. No caso da sua mãe, eu falo pra todo mundo, hérnia não é pra doer. Então, se tá começando a doer, é porque começou uma lesão no local da hérnia. Certo? E isso não paralisa a pessoa, né, Enio? Não. Tem pessoas que não tem hérnia, tem uma dor absurda. E tem pessoas com hérnias bem... Quando você olha o exame, você fica impressionado e não sente dor alguma. Então, hérnia não é pra doer. Mas pra você ter uma hérnia e ela não doer, precisa o quê? Precisa de um atendimento preventivo com o fisioterapeuta pra fazer a descompressão dos espaços intervertebrais. Precisa de educador físico pra fazer toda a estabilização de quadril, a estabilização de core, que é o tronco, de pescoço, pra poder fazer o fortalecimento adequado e ter uma estabilidade prévia. Certo? Olha só, gente, são muitos pontos que a gente tem que trazer pra nossa vida e, na verdade, pra nossa rotina diária, né, Enio? Que é pra poder realmente buscar e trazer pro nosso dia a dia qualidade de vida, que é o que a gente tá... Busca. Querendo, sempre. Quero mandar um beijo pro meu amigo Riva Nildo, que tá assistindo a gente. Riva, um beijo gigante pra você. Desde já, já quero te convidar pra fazer parte aqui do nosso Café da Manhã também, pra gente conversar sobre esse projeto lindo que você tá trazendo a Teresina. Um beijo, amigo. Ó, é... Idade, Enio. Você falou lá no começo que o seu maior público não é essa melhor idade aqui que a gente trouxe, de 60 a mais. É menos disso. Como assim? Nós estamos numa era de tecnologia. E o meu maior percentual de clientela está entre 16 e 35 anos. Parece até... Boa, jovens. Piada, né? Eita, meu Deus. Eu quase não recebo idoso. E tem idosos que eu recebo que eu fico admirado. Melhor que os jovens. Mas qual é o mal? O mal é o celular. Ou o computador. Bora lá. Nós fomos preparados pra manter uma puxadeira ereta e a cabeça centralizada, certo? A partir do momento que eu fico, pescoço inclinado, ombro elevado. E aqui, ó. Você bota a mãozinha aqui e fica, ó. Tá tudo torto. Você vai começar a gerar sobrecargas nessa região cervical e ao longo do passar do tempo, vai ter mais condições de evoluir pra uma hérnia. E o engraçado é que a coluna, quando ela tá com a parte da cervical muito tensionada, a lombar, ela também tensiona. É uma tensão indireta. Muitas vezes, quando o paciente tá com a lombar muito inflamada, eu trato pela cervical. Ou se a cervical tá muito inflamada, eu trato pela lombar. Eu consigo fazer essa intervenção indireta, certo? Então, a coluna, ela não é segmentada. Ela é uma estrutura única. Então, ou você trata como um todo e se cuida como um todo, ou ela cobra um preço. Eu já tô aqui me policiando, gente. Eu acho que todo mundo, quando a gente fala da postura, a pessoa tá todo mundo com a postura errada e se policia. E aí você pode sentir dor, dormência na mão, no braço, muita epicondilite, muito decervain, que é uma inflamação do nervo radial, muita bucite. E uma coisa vai levando a outra. Uma coisa vai levando a outra. Porque, ó. A bucite, ela é uma inflamação aqui na cabeça do ombro. Normalmente, é ocasionada pelo excesso de tração da cabeça ao longo do bíspis. Mas o bíspis tá aqui, ó. Encurtadinho, por causa do celular, ó. Por longos períodos. Se você tá em desuso, perde a função. Então, como ele encurta, na hora que você estica, a tração aqui na cabeça do ombro, ela aumenta consideravelmente. E aí, os casos de bucite têm aumentado. Gigantes aí. Jovens, 20 anos, 25 anos. Não quero, viu, gente? Vai dizer assim, Stefano, tu ama treinar? Não. É o mal necessário. É, mas é o tempo que fazer. Tem que treinar. Pra gente finalizar, eu queria que você deixasse esse recado final, esse alerta, na verdade, né? Sentir dor não é bom, mas tem gente que realmente sente e vive com essa dor. Mas pode, sim, viver melhor, né, Ine? Na maioria dos casos, dá pra viver sem dor, apenas com cuidados voltados a se movimentar, atividade física, fortalecimento. Um detalhe importante, na academia, eu vejo muitas situações que eu fico horrorizado. Horrorizado. Mas não vou entrar em questão. Existe a dor do exercício, aquela dor em queimação, você sente que a musculatura tá funcionando. Tá funcionando, né? Pela questão do ácido lático. Existe a dor da execução errada. Que essa pode, simplesmente pode chegar lá, fazer o exercício e travar. Eu recebo muito caso de paciente, ah, fui fazer um agachamento, fui fazer um estife e lá travei, tô sem andar. É muito comum. Então, se preocupe muito com a execução. Se você treina sozinho, peça algo pra alguém que tá lhe orientando na academia, que sempre tem profissionais pra lhe orientar. Ou se o seu profissional insiste em lhe fazer um exercício que lhe cause dor, você mesmo é dono do seu corpo. Você fala, ah, eu não vou fazer. Ó, a Maria tá dizendo que tem 60 anos, fez uma cirurgia na cabeça e sente dores. Cadê, Maria? É, e tá dizendo que sente dores. Né? Tá sentindo muito dor, tá sentindo sintomas. Tem que saber que cirurgia ela fez, qual região afetou, se pegou alguma raiz nervosa, se pegou alguma musculatura que é importante pra estabilizar. E o que pode ser feito, né? O que pode ser feito. Sempre tem algo a ser feito, né, Enio? Sempre tem. Aí, gente. E raramente os meus pacientes saem sem dor. Saem com dor, quer dizer. Com dor. Normalmente eu consigo resolver a grande maioria dos problemas que chegam pra mim. Gente, tá aí. Enio e Daniel, a gente vai aqui pro intervalo. Enio, foi muito bom receber você. Muito obrigado. Muito esclarecedor aqui pros nossos telespectadores. Pra gente, na verdade, né, Maria? Que a gente traz aqui pra gente esse alerta de que movimentar é importante, procurar uma qualidade de vida também é essencial e indispensável pra gente ter um bom relacionamento com todo mundo, né? E sem dor, rapaz, uma pessoa sem dor é uma pessoa mais feliz, né? Feliz, gente. É uma pessoa feliz. É muito feliz. Enio, obrigada. É muito feliz.